Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para a gente tratar sobre assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então é um lugar para a gente bater papo sobre qualquer assunto. Mas hoje eu quero trazer dois assuntos para vocês. O primeiro eu vou falar sobre a arremessa online e suas alterações e logo depois eu vou fazer algumas considerações sobre o seu perfil de investidor. Você conhece o seu perfil de investidor? Você sabe como identificar o seu perfil de investidor? Então fique aí no nosso BPMcast que nós vamos passar por esses dois assuntos e depois eu conto com a sua colaboração, deixando nos comentários o que você acha disso e qual é o seu perfil. Pois bem, eu vou começar pela arremessa online porque é algo mais simples e mais rápido. Então o que acontece? Eu utilizo a arremessa online para enviar dinheiro para o exterior e sempre trouxe isso daqui para vocês também, por ser a maneira mais barata e também uma maneira segura de enviar dinheiro para o exterior. Afinal de contas, até hoje eu já utilizo a arremessa online, já utilizei várias, várias formas de envio e a arremessa online tem sido aí um bom serviço, sendo rápida e tinha a melhor taxa. Além da melhor taxa, que todos vocês podem comprovar fazendo a simulação antes de enviar, né? Na verdade, sugiro que sempre façam a simulação antes de enviar e enviem pelo método mais barato, né? Além disso, além dela ter um bom preço, ela também oferecia uma comissão aí aos parceiros que utilizavam o voucher. Então agradeço a todos vocês que utilizam o voucher investindo no exterior, porque isso daí ajuda muito aqui o canal, não preciso tirar dinheiro do bolso para poder pagar os custos de manter o site, enfim, tá bom? E alguns serviços ainda que eu pretendo contratar para poder melhorar o conteúdo aqui para vocês, né? Então eu agradeço a todos vocês que utilizam aí o voucher investindo no exterior. Acontece que a partir de amanhã, 1º de julho, a arremessa online vai vir com algumas alterações que eu vou passar para vocês, pois eu não sei se ela já anunciou que vai fazer ou se ela só vai anunciar depois que fizer. Então o que que acontece? Na questão dos parceiros, se você também é um parceiro da arremessa online, já deve saber que eles vão reduzir a comissão dos parceiros em 1 sexto, né? Ou seja, pega ali o valor que você receber e divide por 6, vai ser a melhor hipótese que você pode receber de comissão, mas isso daí não tem nada a ver com ser o serviço mais barato e mais rápido que todos vocês, seguidores aí, ouvintes do BPMcast possam utilizar, tá bom? Isso aqui é só um, uma informação trazendo para quem é parceiro deles aí. Então a comissão vai praticamente tender a zero, tá bom? Na melhor das hipóteses apresentadas por eles mesmo. Então, já para você que utiliza aí o voucher dos parceiros, o meu ou de qualquer outro, né? Tinha de 15, em alguns pouquíssimos casos, até 20% de desconto. Mas a partir de agora você terá 10% de desconto. Então o que a arremessa online fez? Ela diminuiu de uma vez só a comissão a 1 sexto do que os parceiros ganhavam e reduziu o desconto que oferece ao cliente. Então você que envia dinheiro pela arremessa online não vai ter mais 15% ou, em pouquíssimos casos, 20%. Vai ter, na melhor das hipóteses, 10%. Isso, segundo eles, vai ser igual para todos, tá bom? Então, sempre deixando transparente aqui para vocês, pesquisem sempre a melhor maneira de enviar dinheiro para o exterior. Eu ainda utilizo a arremessa online e se você utilizar o meu voucher, eu fico feliz que apesar de ter reduzido para 1 sexto o valor, ainda tem uma comissão. Mas o que mais importa é ter essa transparência aqui para vocês, né? Tanto da comissão do parceiro, quanto do desconto que vocês têm utilizando a arremessa online, tá? Então, eu também vou deixar aqui nos comentários e vou passar a mostrar para vocês, inclusive lá no site, a Confidence Cambio, que também é uma parceira. Algumas das vezes, né, que eu fiz a simulação do dólar, ela ficou um pouco mais alta do que a arremessa online. Assim como se você mandar pela Avenue, também é um pouquinho mais alta. Só que, com essa diminuição do desconto, inclusive para vocês, para mim também, que envio, então os outros concorrentes passaram a ficar mais competitivos. Então, finalizando esse assunto da arremessa online, sugiro a você que quando for fazer o envio, faça uma pesquisa em todas as plataformas, tá? Tanto na arremessa online, quanto na Confidence, quanto no seu banco, se for para a Avenue, direto na plataforma da Avenue e envia pelo método mais barato. Se o método mais barato for a arremessa online, continuo agradecido se você utilizar o voucher e investir no exterior. Se tiverem alguma dúvida quanto a essa questão da arremessa online, fiquem à vontade para mandar uma mensagem em todas as redes sociais, o e-mail, ou então deixar no YouTube e até no BPMCast. Dito isso, finalizado o assunto da arremessa online, vamos falar então sobre o seu perfil de investidor. Eu botei lá uma caixa de perguntas no Instagram sobre assuntos para falar no BPMCast. E esse foi um assunto sugerido e eu acho um assunto muito bom, tá? Então, se é melhor fazer stock picking, ou é melhor indexar a carteira, investir em ETF, o que é melhor, né? Então, é um assunto bom que eu já queria trazer e eu penso o seguinte, não existe um melhor, existe o seu melhor. Então, o que é melhor para você? Então, você precisa conhecer as estratégias de investimento para poder depois definir qual que é a sua estratégia, qual é aquela que você mais gosta, tá bom? Então, por exemplo, tem muitas pessoas, que nem o Aposente aos 40, um grande amigo aí, que ele é adepto hoje ao indexing. Então, ele gosta de indexar a carteira dele a algum índice e aí ele investe em ETFs no exterior, tá bom? E outras pessoas gostam de fazer stock picking, gostam de ficar estudando a ação e achar um momento bom de entrada e comprar aquela ação. E não tem nada de errado com nenhuma das duas estratégias. Outras pessoas são buy and hold forever, compram o ativo hoje e não vendem nunca mais, mesmo que ele tenha uma grande oscilação, outros gostam de fazer swing trade. Compro ativo, sobe 5% ele vende, já entra em outro ativo, sobe mais 6% ele vende e aí fica fazendo esse swing trade, chegando até aos famosos day traders, né? Que existem muitas promessas de que você vai ficar milionário rapidinho fazendo day trade, tá bom? A única maneira de você se tornar rapidinho, milionário, fazendo day trade é sendo bilionário, né? Porque o day trade, ele é mais que comprovado aí que se você não for um super mega expert, dominar, entender, ter o feeling do day trade, você vai perder dinheiro, tá bom? Mas eu conheço pessoas que ganham dinheiro fazendo day trade. Inclusive, a pessoa que me ensinou lá em 2007 a investir, ele era um day trader. Eu lembro que ele batendo papo comigo, a gente conversando, e aí ele tava fazendo operações, aí ele falando, peraí, 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 só um pouquinho aqui que eu preciso vender um ativo aqui que subiu. Aí, na época, em 2007, eu olhei pro home broker, ele tinha 500 mil pra fazer day trade e eu lembro muito bem que na época ele tinha tirado 6.500 reais em 2007 numa operação de day trade. Então, foi a pessoa que me ensinou, faz day trade até hoje, mas é uma pessoa muito experiente, tá? Muito, é, tem bastante dinheiro, mas tem muita experiência no mercado, tá bom? Não é simples assim. Então, a gente chega a essas categorias. Buy and hold forever, o buy and hold que fica mais atento ali às oportunidades, existe o swing trader e também o day trader. E aí você tem que ver onde que você se encaixa. Quando a gente fala do Value Investing, né, o método Warren Buffett de investir, ele procura empresas com métricas excelentes, PL abaixo de 15, dentre outras coisas, né, e ele investe nessas empresas aí pra o longo prazo. Assim como a fórmula mágica de Joel Greenblatt também, tem lá, ele também tem uma formulazinha muito simples lá que ele mostra no livro dele, quem não leu, aconselha a ler o livro, ele é fininho, ele é muito bom. O Tiago Reis sempre comentava desse livro e eu já li resenhas dele em sites, em blogs, mas não tinha lido o livro. Então, eu li o livro e o livro realmente é muito bom. Então, ele também traz algumas métricas pra você se dar bem ali comprando ações no longo prazo. Então, eles trazem várias fórmulas, trazem modelos ali de 17 anos que mostram que conseguiu bater o mercado em vários anos aí, tá bom? Então, essa é uma outra maneira. Então, se você gosta de estudar as ações, se você gosta de procurar uma boa oportunidade, gosta de procurar distorções, talvez a melhor maneira pra você investir seja o stock picking, né, que é algo que eu costumo fazer. Eu tenho um pouquinho de ETF, mas eu gosto mais de fazer stock picking. Então, eu sempre trago pra vocês aqui, eu apresento as empresas pra vocês, mostro os últimos 10 anos, mostro os dividendos, mostro os crescimentos, mostro o segmento em que elas atuam e coloco aqui a minha análise empírica, né, da minha cabeça aqui, o que eu acho que pode acontecer no futuro. Então, esse é o tipo de análise que eu gosto de fazer. Com isso, eu já consegui comprar ativos com uma boa margem de segurança. Então, se vocês olharem a minha carteira, ela tá aberta aí no site Como Investir no Exterior, no exterior, né, na carteira do exterior. Se quiser ver tudo, tá lá no bpmilhão.com. E acaba que eu consigo pegar alguns bons preços, porque eu vou acompanhando um hall ali de mais ou menos 40 ativos, eu sei mais ou menos o preço deles, eu não faço valuation, foi outra pergunta que fizeram. Como que eu faço o valuation? Se eu uso o fluxo de caixa descontado? Eu não fico fazendo valuation, na verdade. Eu leio alguns artigos, jogo o nome de uma empresa na internet, leio alguma coisa, não sei o que, em alfa, e acaba que eu faço ali um... Eu já tenho, assim, uma certa experiência em imaginar ali, né, onde que o preço daquele ativo vai ficar, vai circular. Aí eu leio esses outros analistas, essas outras opiniões, e faço uma média ali na minha cabeça, sem ser na vírgula, né, sem pegar ali todas as premissas do método do valuation, tá bom? Até mesmo porque muda muito, tá? Então eu tenho mais ou menos aquele valor e vou acompanhando aquela empresa. E aí eu vejo se ela está vendendo mais, se ela está produzindo mais, eu vejo os desafios que ela tem, eu vejo as barreiras de entrada, as barreiras de saída. Se vocês se interessarem, eu posso falar um pouquinho sobre Potter, né, e que a gente tem ali a concorrência, a barreira de entrada, a barreira de saída, enfim, alguns desafios ali, o método Potter de analisar isso daí, que também é bom para as empresas. E com isso eu vejo se ela está com uma boa margem de segurança ou não. Por que que eu não fico fazendo valuation, né? Porque eu acho que leva, assim, um tempo que eu posso estar fazendo outra coisa. E o valuation, ele vai mudando muito de acordo com as premissas que você vai colocando. Então, por exemplo, eu já falei que eu vendi XP e estou para vender Apple, né? Eu tenho até que tomar essa decisão logo aí, se eu vou vender mais um pouco de Apple ou não. Então, eu observo o momento da pandemia. E escrevi lá no comoinvestindoexterior.com sobre isso. Então, o momento é de loja fechada, as coisas não estão vendendo, o comércio está parado, muitas pessoas desempregadas. Como assim várias empresas de venda de produtos, como a Apple, por exemplo, que ela entrega serviço, ela entrega valor, mas também entrega produto. Afinal de contas, iPhone, iPad, Apple Watch, tudo isso aí são produtos que ela vende. Se eles estão com as portas fechadas e não estão vendendo. Então, para mim, isso é uma distorção. Então, tendo essa distorção no mercado, a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade. Então, eu não faço valuation porque eu li que o valuation da Apple para 2020 seria entre 320 até 350 dólares, né? Um ou outro chutou 400 dólares, mas isso foi no final de 2019. Com a pandemia, a gente já traçou um novo valuation para a empresa. Mas aí ela se mostrou na contramão. Então, ao invés do preço dela cair, porque eles fecharam todas as lojas do mundo, com exceção da China, que abriram depois, né? E agora voltaram a fechar lojas, ela está batendo o teto histórico. Então, a não ser que ela esteja participando de algo muito promissor para erradicar o Covid-19, eu acho que o preço dela está numa distorção, assim como aconteceu com a XP. Tá bom? Então, não faço esse fluxo de caixa, esse valuation. Mas eu aproveito as distorções do mercado. Então, quando eu falo de stock picking, eu estou falando exatamente isso. Quando o Apple estava em 150 dólares, 160 dólares, em dezembro de 2018, janeiro de 2019, eu estava achando ela muito barata, foi onde eu comprei mais ainda. Porque eu pensava, poxa, isso aqui é a Apple, olha quanto ela tem em caixa, tem todos aqueles pontos positivos da Apple, né? E o aparelho continua vendendo muito, né? O iPhone ainda é o carro-chefe, apesar de ter diminuído as vendas naquela época por conta da China, ela continua aumentando o serviço em dois dígitos, os wearables, né? Como o relógio, o iWatch, o Apple Watch em dois dígitos. Então, assim, ela continua tendo um bom crescimento. E aí eu não via motivo para as ações estarem custando 150 dólares, eu comprei. Agora, a gente está na contramão, não vejo motivos para a ação estar batendo 370 dólares. Posso estar enganado, mas é assim que a gente investe. A gente vai tentando pegar distorções no mercado. Então, pretendo vender Apple e recomprar em 300 dólares ou menos, pelo menos 20% abaixo do que ela está hoje. E assim eu peguei outros ativos bons, com bons preços, né? AWR, Biomarine, Palo Alto Network, enfim. É o stock picking que eu vou fazendo. Quando acontece de pegar um bom stock picking e, de repente, eu desisti da ação, o lucro geralmente é bom. Então, por exemplo, na XP, que eu comprei em dezembro de 2019, vendi agora em junho de 2020, o lucro líquido foi de 44%. Então, isso já joga uma boa parte da minha carteira positiva para frente. Então, se eu fizer umas 2, 3, 4 operações no ano com um lucro de 40%, então a minha carteira vai estar batendo aí uma carteira indexada. Muito provavelmente ela vai estar batendo uma carteira indexada. Mas tem que estar sempre analisando ali para ver qual é o melhor tipo de momento, qual é o melhor momento para você pegar uma distorção dessa daí. Mas se você não gosta de ler, não gosta de analisar, tem pavor do fomo, né? Fear of missing out, fica fora do ativo. Se você não tem tempo para analisar, se você não sabe analisar, aí realmente o indexing é melhor para você. Você pegar a sua carteira e indexar ela a alguma coisa realmente é muito melhor, porque você vai ter, você tem bons ETFs no mercado que vão seguir o índice. Então, se sai uma vacina aí do coronavírus e de repente as coisas começam a melhorar, bom, melhorar, já melhoraram, né? Porque vários ativos já estão aí bem no seu teto histórico, né? Mas digamos que melhore aí mais ainda a parte do varejo principalmente, a parte de entretenimento, né? O que vai acontecer com o ETF que você comprar? Ele também vai subir. Lembrando que em 2019 o SP500 subiu 30%. Quando a gente pega lá, eu escrevi sobre isso lá no Como Investir no Exterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá. A minha carteira no ano passado, eu fiz pouquíssimas vendas, né? Eu não teve, na minha opinião, a gente não teve distorções discrepantes igual estamos tendo agora. A minha carteira cresceu 29% em 2019, mas o índice SP500 cresceu 30%, né? Então eu perdi para o índice, digamos assim, mas olha o crescimento, 29%, né? Então para esse ano, se de repente chegar no fim do ano igual nós estamos hoje, você não vai ter um bom rendimento no SP500, talvez não tenha um rendimento melhor do que você que vai indexar a sua carteira. No entanto, se as coisas melhorarem, então você indexando a sua carteira, esse ETF pode subir muito também e você pode, sim, acompanhar o mercado. Porque se você está comprando alguns ETFs aí, é difícil você bater o mercado. Você vai mais em linha do mercado, tá bom? Então, o interessante é que você analise qual é o seu perfil, tá? Não se preocupe com o outro... Ah, mas eu vi o canal e aí o fulano de tal falou que o melhor é aquilo. O melhor é aquilo para ele. De repente não é para você. De repente ele tem o dia inteiro para ficar analisando ações, vendo outros vídeos, formular a opinião dele, lendo relatórios. E você não. Então nesse caso, talvez seja melhor você ir no indexing, né? Escolher um ETF que você vai levar menos tempo para escolher. Então, estude, veja qual é o seu perfil, e aí você se aprimora dentro do seu perfil. Não fique pulando de perfil, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, que você acaba que não se aprofunda e não ganha tanto conhecimento. O que eu faço é 80% Stock Picking e 20% eu indexo. Então a minha carteira, ela tem muito mais ativos que são escolhidos por mim, né? Porque eu gosto de entrar, estudar a empresa. Eu gosto de ver onde que ela atua. Eu gosto de ver para onde é que ela pode ir, qual é a concorrência dela. Eu gosto de fazer esse jogo de imaginação. Então, por exemplo, eu falo muito do 5G e eu fico imaginando. Para quem leu o livro A Calda Longa, a gente percebe que às vezes vem um produto disruptivo, mas o que existe, o que pode existir de outros produtos que vão ficar no tempo, né? Gerando receita por causa daquele produto, é muita coisa. Então eu fico imaginando. Pô, o 5G, pô, mas eu vou trocar meu telefone. Mas quem é que faz o telefone? Caramba, aqui tem um monte de componentes. Quais são as empresas que fabricam os componentes para fazer um telefone? E aí eu vou em busca e acaba que inviste nessas empresas porque eu acho que o 5G vai ser algo muito, muito mais inovador do que a gente está imaginando, tá bom? Então é assim que eu analiso as ações. Esse BPMCast ficou um pouquinho mais longo, mas eu queria trazer exatamente esses dois conteúdos para vocês. Se você utiliza remessa online, então pode continuar utilizando. Agradeço se eu utilizar o voucher e investir no exterior. E sobre investir, veja o seu perfil. Veja se você gosta de stock picking, gosta de analisar as ações, gosta de comprar na baixa e vender na alta, né? Não faça o contrário, por favor. Ou se você não quer ter esse tipo de preocupação e dor de cabeça e prefere indexar a sua carteira, tá bom? Não polarize os investimentos, tá? Não defenda uma posição atacando a outra, pelo amor de Deus. Isso não é saudável, não é salutar. Vamos respeitar as opiniões dos outros investidores e vamos sempre trazer argumentos do porquê que a gente atua daquela maneira, o porquê que a gente prefere investir ou fazendo stock picking ou fazendo compra de ETF. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Deem sugestões de mais BPMCast. E nos vemos, então, no próximo 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 BPMCast.